Código de Trânsito Brasileiro sofre mudanças. Fique por dentro das principais numa série de vídeos produzidos pela FETPESP. Pontuação na Carteira Nacional de Habilitação Em relação a pontuação, ela aumentou. O condutor que exerce atividade profissional, independentemente da gravidade, vai até 40 pontos. Quando chega a 30, ele zera a pontuação e pode ter 40 novamente. Para quem não exerce atividade remunerada, 20 pontos se tiver duas infrações gravíssimas no prontuário, 30 pontos se tiver uma infração gravíssima no prontuário, e 40 pontos se não tiver nenhuma infração gravíssima. Porventura, o condutor tenha só infrações graves no seu prontuário, nenhuma gravíssima, ele vai até os 40 pontos. É uma dúvida que as pessoas têm. O que limita é a infração gravíssima. Ela que vai dizer se você tem direito a dirigir o suspenso com 40, 30 ou 20 pontos, se a pessoa não tiver anotação de exercício de atividade remunerada no seu prontuário. Música 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 Música